Bug do PES 2016, a bola não existe. Não tem como jogar, né? Se chutou a bola... Cadê a bola? Mas cadê? Mas cadê a bola? Quase gol e não, a bola não existe. Matutinho de meta, pá. Bola, não sei onde é que tá. Chutei. Pá, não existe bola, não sei o que eu faço. Não sei, não sei. Não sei como é que eu faço pra jogar. Isso aqui realmente é ined. Pode chutar aqui, não sei onde é que tá a bola. Isso eu tô... Não tô mais nem jogando. Gol sem bola, quer dizer. Chutar aqui, pá. Não sei o que tá acontecendo. Joguei a bola no chão, não sei. Não sei onde é que tá a bola. Vai roubar. Gol sem bola. Vocês notaram, né? Gol sem a bola. Gol sem a bola. Meu goleiro pegou, não sei onde é que tá a bola. Jogou a bola no chão. A bola realmente não existe. Roubou a bola. Chutou. Tá ali entrando, pá. Chutou. Balança a rede. E a bola não existe. E vai ficar sem o jogo todo. Porque já teve outro gol ali. Pá, não, nada. Nada de aparecer.